bom dia galera vocês estão de boa eu tô de boa então hoje eu vou lavar os porquinhos aí aí eu tô mostrando pra vocês eu peguei um tambor aí depois uma volta de água limpa ali né e vou passando pra vocês aí beleza então bora pro vídeo aí vocês estão de boa e eu tô de boa bora ver gente esse aqui é o processo agora vou tirar o parquinho aqui daí eu vou passar na gaiola e deixar secar um pouquinho naquela gaiola depois eu solto aqui no viveiro aqui no cantinho deles aí beleza então galera essa aqui é a chianês né eu tinha lavado a branquinha lá e agora a chianês né daí vou deixar secar um pouquinho naquela gaiola ali gaiola grande depois eu vou soltar no chiquinho deles ali então é acabei de levar a chianês bora para o outro porquinho beleza então galera essa aqui é a riscadinha acabei de lavar ela agora né daí agora eu vou botar na gaiola como falei pra vocês bora para o outro porquinho beleza então galera essa aqui é a mora né acabei de lavar ela agora daí vou passar passar para a gaiola lá né olha lá os três porquinhos lá e vou colocar ela junto com eles agora para secar um pouco depois de lavar todos os porquinhos eu solto aqui no chiquinho deles beleza bora para o vídeo bom então galera vou lavar esses quatro porquinho dia na bolinha aqui na bolinha a cinzinha e outro pretinho ó daí depois eu faço para vocês beleza bora lavar os porquinhos aí bom galera vou lavar eu vou lavar esses porquinho aqui né esses cinco porquinho e daí eu vou deixar secar depois é depois fica bem seco na gaiola que tá ali né eu vou passar para o chiquinho deles aí beleza bora para o vídeo então galera eu vou lavar mais os mais quatro porquinho aí ó daí já tá quase no mais os porquinhos para lavar e eu vou passando para vocês beleza bora lavei o cachaça o reprodutor e o outro bonzinho daí agora eu vou poder eu enxaguar eles botar junto com os outros ali daqui a pouco já solta ali no chiquinho ali beleza um abraço para vocês aí tamo junto aí até a próxima aí passo para vocês aí beleza valeu família fui